Estou de volta para mais um dos 180 vídeos da saga da segunda fase de concursos para cartório. Especificamente, especificamente, eu quero lembrar que eu estou gravando 60 vídeos consecutivos focados na prova do Rio Grande do Sul e na prova de Santa Catarina. Rio Grande do Sul dia 4 de agosto, Santa Catarina dia 15 de setembro. Eu já gravei mais de 120 vídeos dentro dessa saga da segunda fase, mas como eu disse, volto a repetir, estou gravando os últimos 60 vídeos focados aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Hoje, aliás, é o décimo terceiro dia consecutivo que eu gravo vídeos pensando na prova do Rio Grande do Sul e na prova de Santa Catarina. Vamos lá? Vamos imaginar que o examinador, na data de hoje, ou na data da tua prova, tenha pedido para você falar numa questão discursiva sobre atos processuais. folhas. Óbvio que você precisaria de 60 folhas para falar sobre atos processuais, mas vamos imaginar que ele tenha pedido para você se manifestar especificamente a respeito do conceito, a respeito da classificação dos atos processuais e vamos imaginar que ele tenha deixado você ali com uma certa liberdade para poder falar. Bom, como eu disse, você precisaria de muito mais de 60, 90 linhas para escrever, mas algumas coisas você poderia colocar com base nas lições do professor. Eu pide o Donizete, que eu muito tenho utilizado aqui para trazer essas ideias para a segunda fase de processo civil. Bom, se liga no movimento. Conceito segundo eu pide o Donizete, que você poderia colocar lá na sua prova. Para eu pide o Donizete, ato processual tem, por fim, se liga, instaurar, desenvolver, desenvolver, modificar ou extinguir a relação jurídico-processual. Então, olha só o objetivo do ato processual. Instaurar, desenvolver, modificar ou extinguir a relação jurídico-processual. É espécie do gênero ato jurídico. É espécie do gênero ato jurídico. Tudo bem. Quanto à classificação dos atos processuais, eu pide o Donizete, nos diz que podemos falar em ato das partes, podemos falar em atos do juiz, podemos falar em atos do escrivão e ainda podemos pensar em forma dos atos processuais. Então, quanto à classificação dos atos processuais, se liga, eu pide o Donizete, fale em atos das partes, atos do juiz e atos do escrivão. E aí ele ainda comenta aqui sobre a forma dos atos processuais. Tudo bem. Sobre os atos das partes, o eu pide o Donizete, diz que eles são praticados por autor, por réu, por terceiros intervenientes e pelo Ministério Público. Ok? Esses são atos das partes. Agora, os atos do juiz são três. Sentença, decisões interlocutórias e despachos. Atos do juiz são três. Sentenças, decisões interlocutórias e os despachos. Já os atos do escrivão são dois. Atos de documentação e atuação de processos. Atos do escrivão são atos de documentação e atuação de processos. Ok? Tudo bem. Paulo, e o que ele fala sobre forma dos atos processuais? Ele diz que esses atos processuais podem ser solenes e podem ser não solenes. Ok? Então, senhores, ato processual tem por fim instaurar, desenvolver, modificar ou extinguir a relação jurídico-processual e a espécie do gênero ato jurídico. Classificação, atos das partes praticados por autor, réu, terceiros intervenientes e ministério público. Atos do juiz, sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Atos do escrivão, atos de documentação e atuação de processos. Forma dos atos processuais podem ser solenes ou não. Alguma coisa a mais que você poderia colocar? Assim, lógico, tem muitas coisas. Daria para você falar ainda sobre tempo e lugar dos atos processuais. Sobre os atos processuais que podem ser praticados em férias e feriados. Sobre os atos que podem ser praticados e causas que correm durante as férias. Enfim, muita coisa. Ok? Mas, 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 eu ainda citaria isso aqui. Os atos processuais podem ser produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Em geral, os atos são públicos, exceção àqueles processos que tramitam em segredo de justiça, segundo o artigo 189. As partes do juiz podem, de comum acordo, fixar calendário para a prática dos atos processuais. E em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Tudo bem, pouquinho aí sobre atos processuais, não falamos tudo, mas tenho certeza que já conseguimos adicionar informações na sua caixinha para você levar para a sua prova e arrebentar na segunda fase. E para o topo da segunda fase, que é o que eu desejo para você, que é o que eu desejo para mim. Vamos para cima, senhoras e senhores. Esse foi o vídeo 13 de 60, focado aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mas lembre-se que essa é uma saga de 180 vídeos. Então, senhores, você não encontra em nenhum lugar do Brasil tantos vídeos focados na segunda fase. Assista desde o vídeo número 1, logo de uma vez. Tem uma playlist aqui da saga da segunda fase. Tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida, nos seus resultados, ok? E para nós encerrarmos aqui, vamos encerrar com uma frase do Tony Robbins que é simplesmente poderosíssima. Que é a seguinte, é no momento de decisão que o seu destino é traçado. São nos momentos de decisões que o seu destino é traçado. Ei! Pare de ser uma pessoa apenas reativa e passe a ser uma pessoa de ação. Pare de apenas reagir ao que a vida lhe apresenta e passe a provocar o seu futuro. Você tem que ser um constante provocador do seu futuro. O que você conscientemente está fazendo hoje que vai causar resultados para a sua vida amanhã, depois de amanhã, semana que vem? Ei! Daqui a um ano você vai ter orgulho das histórias que você está construindo hoje? Sim ou não? Pense nisso. Porque você é muito mais do que imagina. Hashtag vai que dar. Tchau! Tchau!